Oi, oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, gente. Antes de eu começar a falar um pouco sobre esse produtinho, já vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho das notificações pra vocês não perder nenhum conteúdo aqui do canal, e deixar bastante like aí pra gente, pra ajudar a gente a crescer, beleza? Já quero agradecer a cada um que acompanha aqui o canal. Gente, hoje eu vou falar um pouco a respeito desses lenços umedecidos aqui, dessas toalhinhas umedecidas da Isababy, linha Azul, tá? Vou trazer pra vocês minha opinião sobre essa toalhinha. Logo aqui na frente já tá escrito aqui que não é testar em animais. Dematologicamente testado, sem álcool ético, embalagem reciclável, contém 50 unidades, 20 centímetros por 15 cada. Ó, essa daqui é a Isababy, linha Azul. Aqui atrás tem a composição. Aqui tem o Instagram deles e o Facebook. Não sei se tá dando pra focar aí. E aqui é produzido por Daviso. Gente, é ruim pra focar meu celular. Mas é produzido pela Daviso. Gente, é da Daviso. Ela produz também as toalhinhas daquela Cuidar de Carinho, da Johnson e da Dove, tá? E se eu não me engano, ela produz também a da Personal. Se eu não me engano, não sei, eu posso estar errada, mas eu acho que também ela produz as da Personal, tá? E produz também essa daqui. Tem aqui embaixo as precauções. Gente, um ponto negativo aqui é que não tem a tampinha. Flip top. E eu não gosto muito desses lencinhos que não tem tampinha, porque essa colinha aqui, ó, ela sai conforme a gente vai usando. Eu já usei, acho que umas 10 daqui, 15, por aí. Ó, mas ela é assim, tem esse adesivo. Ó. Quando a gente puxa, só sai uma mesmo. Não deforma quando a gente puxa. Não rasga, tá? Não deforma. Ó. Não sei se dá pra você ver aí. As fibras são bem fechadinhas. O tamanho dela é um tamanho bom. Ela também estica, pra quem gosta de esticar, tá? O cheirinho, nos eram um cheirinho bem agradável. É. Eu paguei R$4,79 nessa embalagem. Um precinho bem em conta. Ela, gente, ela é muito molhada, essa toalhinha, ó. Ó. E ela faz sabão. Pra quem aí não gosta de toalhinha que faz sabão, ela faz muito sabão. Ela é muito molhada, mas ela não é... Ah, não é molhadinha, não. Ela é encharcada, tá? Ela encharca mesmo. Ela é daquelas que chega, escorre... Escorre o liquidozinho, tá? Quando você vai fazer a limpeza, gente. O que eu vou falar pra vocês dessa toalhinha, eu não gostei muito. Só por esse motivo. Que ela é muito, muito úmida, muito molhada. Quando passa no bebê, gente. Se o bebê fez cocô, aí quando você passa, ela fica aquela lambança. Fica muito, sabe? E eu não gostei muito, não. Mas tem gente que gosta de toalhas mais lúmidas. Tem gente que gosta de toalhas só... Bem molhadas. Tem gente que gosta de toalhas secas. Então, vai da preferência de cada mamãe. Mas ela é muito molhada, tá? Gente, então vai do gosto de cada um, né? Tem umas pessoas que gostam mais molhadas, que gostam mais secas. Então, fica aí a critério das pessoas. Eu não gostei muito, porque ela é muito, muito molhada. Igual eu tô falando pra vocês, muito molhada mesmo. Mas, gente, eu indico sim pelo preço. Pela qualidade dela. É uma qualidade muito boa. O preço também é bom, tá? Então, as mamães que gostam de testar aí produtinho, eu indico essa daqui. Só alertando vocês que ela é muito, muito, muito molhada. Chega e escorre, tá? Então, gente, a minha opinião foi essa. Sobre essa toalhinha, ó. Ela tem um cheirinho bem gostosinho, mas não é muito enjoativo, não. É um cheirinho bem, bem suave. Então, gente, a resenha foi essa pra vocês. Foi essa a minha opinião sobre essas toalhinhas aí, Isabel e Bilhinha Azul. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? E até o próximo vídeo, gente. Fiquem todos com Deus.